Eu recebo aqui no estúdio da Mirante, estúdio Denis Cabral, a delegada da Polícia Civil do Maranhão, Kazumi Tanaka, que vai conversar aqui com a gente, principalmente sobre esse combate, que a gente tem que ser sempre insistente à questão do feminicídio aqui no Estado. Delegado, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela gentileza de estar vindo aqui conversar um pouco com a gente. Bom dia, eu que agradeço também a oportunidade também de difundir um pouco do nosso trabalho também, do que pode ser feito. Dá para a gente dizer que mesmo com dificuldades, mesmo com a violência, que segue infelizmente crescendo, a gente avançou no combate ao feminicídio aqui no Maranhão? Avançou, consideravelmente. Primeiro porque a gente não tinha nem o número de quantas mulheres eram assassinadas pelo marido, pelo ex, pelo namorado, agora a gente tem. A gente tem porque teve a lei do feminicídio, que antes não tinha, e tudo ficava misturado com o número de homicídios de homens e mulheres num bolo só. E também porque a gente tem, nós somos um dos únicos estados do Brasil que tem um departamento de feminicídio. Então a gente consegue tanto investigar todos os feminicídios seguindo um protocolo que foi estabelecido pela Polícia Civil, como também a gente consegue monitorar no Estado os feminicídios tentados e consumados. Então, ou seja, a gente consegue ter uma perspectiva real do número de feminicídios no nosso Estado. Isso faz a partir dessa reflexão que nós conseguimos detectar no Estado as regiões onde está havendo um aumento mais considerável de feminicídios, se essas mulheres procuraram ou não a delegacia anteriormente para pedir ajuda. E também já adiantando, já te colocando também o dado, ano passado, praticamente a quase que totalidade das mulheres que foram assassinadas, elas não tinham sequer um registro de ocorrência numa delegacia. Então, ou seja, nós fechamos o ano, ano passado, com 67 feminicídios, mas praticamente todas elas não tinham sequer um BO pedindo uma medida protetiva, pedindo a instalação do inquérito policial. Então, infelizmente, dá um dado muito triste. Muito triste e preocupante. Verdade, verdade. Agora, delegada, mesmo com esse avanço, a gente teve um aumento em 2022 comparado a 2021. Exatamente. Mas isso faz parte também do combate à subnotificação? É, e especialmente também, a gente sabe que a gente está vivendo num período que não posso nem dizer pós-pandemia, né? É. A gente sabe que a pandemia trouxe uma série de repercussões também, tanto em nível socioeconômico, de maneira geral. Sim. Então, por causa da pandemia, muita gente perdeu o emprego, muita gente está com problemas de ordem psicológica, de ordem emocional, por causa da pandemia. E aí se soma já as crises dentro da relação doméstica e familiar. Soma com falta de emprego, soma com falta de dinheiro, aí sobra para quem... Precisou conviver mais tempo juntos. Precisou conviver mais tempo juntos, aí sobra para quem está dentro de casa. Então, ou seja, o problema social também tem uma repercussão altamente negativa na relação doméstica e familiar. E aí uma mulher, numa situação dessas, que não aguenta mais a pressão, que não aguenta mais os espancamentos, a pressão psicológica daquela pessoa com quem ela se relaciona, ela normalmente diz, olha, não quero mais, tenta sair daquela relação, e ele, como não suporta aquilo, vai, tá bom, senão não vai ser mim, não vai ser de mais ninguém. Então, ele vai lá, e como conhece toda a vida daquela mulher, conhece onde mora a mãe, onde mora o pai, o local que ela frequenta, a escola que ela pega os filhos. Até o que ela pensa, né? Conhece tudo, né? Porque conhece ela na intimidade. Aí, então, infelizmente, ele vai lá e pratica esse crime. Agora, assim, outro dia eu conversava com o comandante da polícia militar, o coronel Hermes Bezerra, e ele entendia também, o entendimento que eu tenho, a senhora pode corrigir, e é um crime que é difícil a gente, às vezes, combater, porque acontece dentro do lar, muitas das vezes. Então, aí você, como é que você combate isso? Essa é uma dificuldade maior, e aí traz esse retrato que a senhora expôs aqui, da maioria absoluta, não tinha um boletim de ocorrência. Exatamente. Porque o problema vem da estrutura que a gente tem, né? O feminicídio, que é o ato final da violência, acontece porque a gente está numa estrutura que ensina para mulheres e homens que relacionamento amoroso, que relacionamento de casamento, de namoro, não é uma relação de respeito e de igualdade. Assim, a partir do momento que eu decido, que a gente decide que a gente vai ter uma relação, alguns homens entendem que, a partir daquele momento, aquela mulher é dele, como a bicicleta é dele, como o celular é dele, então ela tem que seguir a linha que ele traça para a vida dela. E ele que pode, no caso, não querer mais aquela relação e seguir a vida dele. Agora, ela não pode. Se ela terminar o relacionamento, como que ela vai terminar o relacionamento? Depois que eu investi tudo em cima dela? Depois que eu dei casa para ela? Depois que eu tirei ela da lama? Como se isso não fosse construído junto, né? Exatamente. Eu estou repetindo aqui as frases que eu ouço, delas dizendo para a gente na delegacia. Tirei ela da lama, ela não tinha nada, não era ninguém. Agora que ela está com uma vida melhor, ela vai querer me largar? Não. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Ou fica comigo, ou eu tiro a vida dela, ou fica comigo, eu não pago a pensão. Então, assim, é um problema de estrutura da sociedade. Então, se a gente não mudar essa estrutura da sociedade, não apenas com o trabalho da polícia, porque o trabalho da polícia, normalmente, ele alcança quando o crime já aconteceu. O crime acontecer, a polícia vai lá. Agora, quem tem condição de monitorar para ver se a situação está ficando cada vez mais grave, é quem está dentro de casa. Então, é o filho que está vendo a mãe com o pai agredindo, é o vizinho que está ouvindo os gritos de dor daquela mulher, o choro de criança perto. Nós mesmos que estamos ali naquela relação, mas que estou ouvindo minha irmã numa relação abusiva, que estou vendo que ela está controlada o tempo todo pelo marido, estou vendo que ela está triste, estou vendo que ela apareceu com hematoma no corpo, ela disse que caiu, que foi alguma coisa, mas eu sei que ela está passando mal naquela relação. Então, se a gente não se movimentar, entendendo que não é só a polícia, que eu, antes de tudo, eu tenho que monitorar as coisas que acontecem debaixo dos meus olhos, a coisa não vai mudar. E aí, para isso mudar, eu também tenho que mudar a minha visão sobre aquilo. Eu tenho que mudar a visão sabendo, exatamente desconstruindo isso que eu te falei. Eu estou num relacionamento, eu tenho que respeitar a opinião dela, se ela não quiser ficar mais comigo, ela segue a vida dela, eu sigo a minha vida, e isso aí faz parte mesmo de qualquer relação. Agora, é para a gente mudar essa questão que a gente tem, o machismo estrutural, a questão patriarcal, que ainda há uma predominância na cabeça da maioria das pessoas. É com o diálogo? Como é que é com o tempo? Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem essa plena convicção de que o trabalho que a gente faz agora não dá logo uma repercussão imediata. Qual a repercussão imediata que a gente vê a partir do trabalho que a gente faz? A repercussão imediata é aquela mulher que está numa situação de violência, que não aguenta mais. Ah, eu estou ouvindo ali a reportagem lá do Jorge Aragão com a doutora Kazumi. Não, então eu vou lá. Vou lá porque eu quero ver se alguma coisa pode ser feita e tudo mais. Aí vai procurar, por exemplo, lá a Casa da Mulher Brasileira, para que tome informação, para que saiba o que pode ser feito. Isso aí é uma repercussão imediata que a gente tem. Agora, uma repercussão para que tenha um nível mais controlável desse tipo de violência não é de uma hora para outra, porque a gente vai ter que mudar a estrutura. A gente vai ter que mudar a maneira como as pessoas entendem que é uma relação amorosa, que é uma relação afetiva. Vai ter que mudar a visão que se tem sobre uma série de coisas. Por exemplo, vou citar outras coisas dentro do machismo estrutural que você falou. Essa situação de, por exemplo, a mulher ser estuprada e a pessoa começa a falar, mas também com aquele vestido colado. A mulher está no baile de carnaval com um shortinho curto. Para parar, botou um fio dental. Botou fio dental. Ah, mas aí também... Ela já está querendo. Está querendo, facilitou. Aquilo, inclusive, que também incomoda vocês homens. Por exemplo, você quer ir no baile de carnaval, está tendo um monte de festividade muito legal que vai ter, inclusive no carnaval com várias atrações. Aí você pensa, não, poxa, estou doidinho para ir no show tal, do chocolate com banana. Não, mas eu não vou, porque se eu for comer a mulher, vai ter algum engraçadinho que vai tomar gosto comer a mulher. Então, eu prefiro evitar. Mas por quê? Exatamente por isso. Porque a gente sabe que isso aí é muito possível de acontecer. E é isso que a gente quer. A gente quer fazer com que, através dessa mudança, a gente consiga ir para esses locais sem ser importunada, sem ser vista como um pedaço de carne ali na frente dos outros. Mulher passando ali, quer se divertir. Os homens, às vezes, alguns, ficam olhando a mulher de ponta cabeça como se fosse um pedaço de carne, como eu disse. Então, assim, a mulher tem que estar em liberdade. Cada um fica a sua. Quer beber, bebe. Vou curtir meu carnaval e não vou molestar ninguém. Claro. Agora, e essa questão da... E que é um outro problema, a dependência financeira. Porque muitas das vezes a gente percebe que a mulher quer tomar uma atitude, ela está incomodada, está percebendo que aquilo vai dar problema, que aquele relacionamento é um relacionamento abusivo. Mas ela diz, pô, eu dependo financeiramente. O caminho é a gente também procurar criar mecanismos para inserir a mulher no mercado de trabalho, oportunizar também mais mulheres. Com certeza. Porque a gente sabe que o problema, assim, ele é complexo, né? Primeiro, tem a questão de que, poxa, eu estou começando um relacionamento, casei com ele, vamos dizer, então eu depositei muita expectativa em cima daquele relacionamento. Eu ouvia dele que eu era o amor da vida dele. Ele disse que ele queria que eu fosse a mãe dos filhos dele. Então, assim, se cria toda uma expectativa de que você vai viver uma história boa e que aquilo ali, aquela violência, é o momento. E nessa história de acreditar que é um momento que vai passar e que eu vou conseguir transformar ele, a coisa não se transforma e o feminicídio vem. Então, assim, a gente tem que compreender que essa estrutura tem que ser quebrada, que essa questão da dependência econômica também é uma das estratégias que a gente utiliza para fazer com que a mulher resgate a autonomia financeira. E resgatando a autonomia financeira é também consequência dela resgatar a autonomia da autoestima. Ela vai acreditar que ela é capaz de produzir, ela vai acreditar que ela é capaz de gerenciar a sua vida sem estar do lado dele. Porque, muitas vezes, alguma mulher chega na delegacia no momento do pior, do calor da situação. Ah, vou lá, não aguento mais. Mas aí, depois, vem uma série de pensamentos. Ah, mas como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou me manter? Se ele for preso, o que vai acontecer? Aí, também, as pessoas... Mas tem isso. Se ele for preso, como é que... Como é que eu vou me manter? E aí, a gente sabe também de uma grande parte da população que vive em situação de miséria. Então, esses assim... Para essa população que vive em condição de miséria, que apanha de vez em quando no final de semana quando ele toma umas e fica descontrolado... Não, mas só quando ele bebe? Só quando ele bebe. Só quando ele bebe. Porque, durante a semana, eu tenho a geladeira cheia, meus filhos têm o que comer. Então, eu prefiro aguentar apanhando, mas, pelo menos, sobrevivendo com um prato de comida na minha frente. Então, assim, já não basta a questão da violência doméstica e familiar. Ter que aguentar, por causa da falta de condições de sobrevivência, que é o mínimo possível que ela deva ter. Então, quando soma uma coisa com a outra, aí fica pior. E se, por exemplo, ainda tem a questão do racismo, né? Sim. E se aí for mulher negra? Aí, se for mulher negra, aí a coisa fica pior. E se for uma mulher com deficiência? E assim vai, né? Musturando todas essas situações que fazem com que a mulher fique ainda mais presa naquela espécie de cárcere emocional dentro de uma relação que é abusiva, que é violenta. Agora, eu estou conversando aqui com a delegada Kazumi Tanaka, delegada da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Delegada, eu estava dando uma olhada. O feminicídio, o conceito, começou a ser discutido lá em 1970, na década de 70. Isso, isso, isso. Mas, caraca, a gente só foi ter uma lei em 2015. Não demorou muito para a gente agir? Nossa, demais, demais. Exatamente pelo que eu falei no início, porque quando todo ano saiam estatísticas de homicídios, saia estatística de homicídios. E homicídio significava tanto de assassinato de homens como de mulheres. No máximo, às vezes, havia aquele recorte. Tantas mulheres assassinadas, tantos homens assassinados. Só que a gente não tinha a dimensão de quantas foram assassinadas em razão da violência doméstica e familiar, ou então em razão do ódio às mulheres. Como a gente sabe que tem alguns seriais killers que ficam com esse tipo de situação. Aí, infelizmente, só a partir de 2015, foi que a gente começou a ter essa concepção, olha, de tantas mulheres. Agora a gente sabe que esse número X foram assassinadas pelo companheiro, pelo ex, em situação de estupro e tudo mais. Então, agora, a parte disso é que a gente consegue ter essa dimensão. E sabe, inclusive, que das mulheres assassinadas de maneira geral, a maioria das mulheres são assassinadas no contexto doméstico e familiar. Ou seja, são assassinadas pelo companheiro, pelo ex, pelo namorado, e assim vai, infelizmente. Eu vi também que São Paulo, apesar de ser um estado grande, população absurda, teve a menor, vem mantendo uma taxa baixa de feminicídio comparada a outros estados. O que é feito lá que a gente pode, de repente, como já diria o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia, que a gente pode copiar e trazer para cá? Olha, eu não sei te dizer agora com precisão, mas eu não sei te confirmar se São Paulo tem um departamento de feminicídio que dê uma visibilidade em números reais de feminicídio que acontecem por lá. Então, pode ter uma subnotificação? Pode haver uma subnotificação, né? Porque a gente sempre tem... É estranho até pelo tamanho de São Paulo. Pelo tamanho de São Paulo, exatamente. Então, assim, eu só não posso afirmar em razão disso, mas aqui no Maranhão nós temos um protocolo de feminicídio para... Como é que esse protocolo que a polícia utiliza? Tanto perícia como investigação. Uma mulher apareceu morta. Uma mulher morta, ninguém sabe o que foi, ninguém sabe como é que aquela mulher foi morta, mas, assim, desde o início do encontro do cadáver, aquela situação daquela mulher assassinada, ela vai ser tratada como se fosse feminicídio. De que maneira? A perícia vai verificar naquela mulher... Vamos supor que o corpo daquela mulher foi encontrado próximo a um ponto de drogas. Aí pode se supor, não, isso aqui pode ter relação com o tráfico. Mas aí não. Pelo protocolo que foi estabelecido, a perícia vai verificar se tem vestígios de violência sexual, vai verificar se tem marcas anteriores, vai verificar se tem registros de ocorrência também anteriores dela, de algum companheiro, namorado que estava perseguindo ela, alguma coisa assim, para verificar se aquilo ali, na verdade, não quis deturpar a cena do crime, para que se pudesse entender que não era feminicídio, sim tinha relação com o tráfico de drogas. como já aconteceu, por exemplo, em investigações, em que a mulher foi encontrada dentro de casa, aparentemente tinha se suicidado, porque colocaram uma corda no pescoço dela, só que na perícia... Criaram ainda toda uma cena... Criaram toda uma cena de que foi suicídio, só que depois, na perícia realizada, verificaram que ela estava com um cortezinho bem pequeno, aqui na jugular, vamos dizer assim, que verificou que uma morte dela não foi suicídio, mas sim foi feminicídio. É loucura. Delegada, eu percebi também que, e aí acho que esse pode ser também o caminho, vocês estão buscando uma parceria, por exemplo, com o Sampaio. Sim, exatamente. Qual o objetivo, qual o intuito? O intuito exatamente é levar... E foi para um local onde, predominantemente, tem homens. Exatamente. Inclusive, eu estava até comentando com eles por lá, que é engraçado, numa situação dessa de jogo, quem é esculhambado não é o juiz. É a mãe do juiz que é esculhambada, quem não está nem ali é a coitada, mas é esculhambada. É nisso só para a mulher, nunca é o pai. Nunca é o pai, é sempre a mãe, a culpada é a mãe. Pois é, então, como é um ambiente, predominantemente masculino, a gente queria alcançar aquele ambiente. E de que forma? A gente está em período de carnaval, final do campeonato maranhense, no caso, o Sampaio abriu as portas para a gente, se não vamos, não vamos, o que vocês precisarem da gente, a gente está como parceiro de vocês e tudo mais. Foi a porta que se abriu naquele momento, não, então vamos aproveitar a oportunidade. Aí o Sampaio fez essa parceria com a gente, abriu as portas, conseguiu produzir a faixa de combate ao assédio, respeito é bom e eu gosto, a nossa frase da campanha do carnaval. E aí, a partir daquilo ali, a gente teve uma grande divulgação pela imprensa, as pessoas também gostaram bastante daquela movimentação. E a gente pretende continuar, inclusive, com essa, estender o que aconteceu agora no campeonato maranhense também, para outros jogos também, que vão ser realizados aqui no Maranhão também, para que a gente sempre leve uma mensagem relativa à questão de combate ao assédio, de combate ao feminicídio, de combate à violência contra a mulher, distribuindo também materiais informativos, também para que a população saiba o que fazer naquele momento. E também, no caso, a gente juntou o útil ao agradável, aproveitou o espaço que o Sampaio nos proporcionou para também divulgar, não apenas naquele local, que era um ambiente predominantemente masculino, mas também para levar a informação sobre o carnaval. E já que todo mundo que está ali, certamente vai brincar o carnaval e já leva aquela informação de que violência está sendo monitorada e não vai ser aceita pela polícia. Porque, fatalmente, se a gente imagina que, numa festa, acontece aquilo que a Sorana tratou ainda há pouco, de o cara, muitas das vezes, não querer ir para não levar a mulher para se observar, você imagina um campo de futebol. Imagina. Que, muitas das vezes, a mulher, vamos lá e tal. Rapaz, só tem homem. Mas vai aparecer a mulher, o cara vai ficar, rapaz, olha, ainda tem outros, vamos criticar o cara. O que é que esse rapaz traz a mulher dele para o jogo? O que é louco? Que loucura? Isso mesmo. O caminho tem que ser a informação. Exatamente. Tem que desconstruir essas coisas aí, dizendo que é só o ambiente de homem, que se mulher entrar, ela vai estar se expondo a passar por uma situação de assédio, ela vai estar se expondo a algum cara querer passar a mão nela, a ouvir comentário malicioso a respeito dela, do corpo dela, que seja. Então, a gente quer desconstruir isso e a gente está vendo que os times de futebol, e no caso, especialmente, Sampaio, estão levantando essa bandeira. Então, vamos lá. A gente tem que desconstruir isso, mas a mulher tem que frequentar os estados de futebol, porque é um local muito legal. Já tive a oportunidade de ir em outros jogos também, sempre gostei. Mas, assim, é um local que... Porque tem jogo feminino também. Tem jogo feminino também, e a gente gosta daquela dinâmica do futebol, a torcida organizada também tocando seus instrumentos também, levando uma musiquinha. Então, é um local muito agradável. Então, para quem gosta, para a mulher que gosta daquele ambiente, ela tem que ir e tem que se sentir à vontade. E não com medo de passar por uma torcida organizada, por alguém, e ter medo de ser assediada de acontecer alguma coisa pior. E, me permite só fazer uma pontuação, é uma vírgula aqui, porque eu vi um exemplo, quero permitir ter tocado aqui, é muita loucura, esqueci, que não tem muito a ver com o nosso debate, mas também tem. Novas foi no Paraná, a torcida organizada foi punida, eu acho que a do atleta do Paraná. Aí o que é que faz? Campo fechado. Não. O que é que eles fizeram? Liberaram só para mulher e criança até 10 anos. ficou lotado a Arena da Baixada, só com mulher e criança até 10 anos. Muito bom. Quer dizer, foi bacana, né? Muito bom. Uma iniciativa excelente, porque a gente pode copiar, a gente fechar o estádio. E eu também quero destacar também o apoio da federação, porque também nós precisávamos também da autorização da federação para poder fazer aquela movimentação no campo, e eles prontamente nos responderam, não, claro, o que vocês precisarem. Nós estamos aqui também levantando essa bandeira, a gente quer também ser parceiro de vocês nesse tipo de trabalho de prevenção. Então, também, a federação também foi fundamental também para que a gente conseguisse desenvolver esse trabalho e também já com a expectativa de outros também que virão, né? Agora, delegado, para quem está ouvindo a gente e digo, eu até, eu não quero ser ingênuo, mas com toda a minha ingenuidade, isso aí para o homem também, mas principalmente para a mulher que está ouvindo a gente. Uma senhora bem destacou, feminicídio, vamos dizer, é o ápice da coisa. Mas tudo começa com alguns sinais. Como é que se pode ficar atento ao próprio homem para ele tentar se corrigir, não passar isso para filho, para filha? Tem uma campanha, inclusive, muito legal, ultimamente na TV, que diz que o rapaz viu o avô batendo, viu a mãe batendo, viu o irmão batendo e ele, nesse primeiro dia, agrediu a namorada. Aquilo é um reflexo que vai passando de pai para filho. Como é que é o primeiro sinal, como é que se pode detectar esses sinais para já agir? E no caso, até coloco no caso sobre a perspectiva da mulher e sobre a perspectiva também do homem. Sim. Da mulher, quando ela está apaixonada, quando ela está envolvida, quando ela está cheia de expectativa em cima daquele relacionamento, às vezes, ela não consegue perceber que aquilo ali, ele está dando sinais muito claros de que ele é um cara que é controlador, que é um cara manipulador. Então, ela vai... Ela acha até bonito, por exemplo, olha, ele não quer que eu vá com roupa colada, só olha, porque ele tem cuidado comigo. Só eu, só eu posso olhar. Ele não quer que alguém mexa e tudo mais, não, porque você é minha. Fora também outras coisas também que reforçam, as músicas também, né? Sim, verdade. As músicas reforçam demais, né? Então, tudo isso aí, se ela começar a perceber que ele quer, não é que ele quer cuidar, ele quer controlar. Então, aquilo que no começo da relação parece ser cuidado, olha, quando tu chega em casa, manda mensagem para mim. Olha, não, pode deixar eu te busco lá na porta do trabalho, porque eu não quero que ninguém mexa contigo. Aí ela achou bonitinho, achou legal, mas depois ela vai ver que não é exatamente um cuidado, é uma necessidade de controle sobre o que ela está fazendo. Nossa, né? E aí aquilo que achou bonitinho, que achou legal, no primeiro momento, vai se tornar sufocante. Ela não vai mais suportar aquele controle absoluto sobre todos os passos que ela dá. Inclusive, pode chegar a um ponto de que tudo que ela vai fazer, ela tem que dar satisfação para ele, como se ele fosse o dono da vontade dela. E ele realmente chega a um ponto que ele vai se sentir dono da vontade dela. Porque ela não tem, é como se ela não tivesse autossuficiência para poder saber, discernir o que é certo, o que é errado. Porque ele é que tem, ele puxou isso para ele. Quem decide o que é o certo, o que é errado, para onde tu vai, com quem tu conversa e tudo mais, só eu. E aí se ela não perceber que não é cuidado, que não é excesso de amor, que é necessidade de controle, de manipulação, aí ela pode descambar realmente para um relacionamento que é violento e pode chegar inclusive ao ápice que é o feminicídio. E já por parte do homem, às vezes também ele vem de uma estrutura familiar que viu, por exemplo, o pai fazendo isso dentro de casa. A mãe o tempo todo ali, ele chegando às vezes em casa, tomando umas, brigando, falando alto, xingando, e a mãe às vezes para evitar a confusão baixando a cabeça, não dizendo nada. Então às vezes aquilo que a criança, menina ou menina, vê dentro de casa, ele pode no futuro repetir. Por quê? Porque o exemplo que ele tem de relacionamento foi aquilo que ele viu de dentro de casa. Do pai sendo agressivo, a mãe baixando a cabeça e perdoando porque no dia seguinte está tudo bem, a vida que segue e tudo mais. E aí assim, a coisa vai se naturalizando. Então o homem também tem que perceber essas necessidades, não de cuidado. Ele pode às vezes até achar que aquilo que eu faço é para o bem dela, é para o bem dela, que eu não quero que nada de mal aconteça com ela. Eu quero até ser ingênuo a partir desse pressuposto. Exatamente, mas assim às vezes até ele se engana. Ele pensa, não é porque eu quero cuidar dela, não é porque ela não decide as coisas sozinha, não é porque ela não consegue fazer as coisas. Não, não é isso. Não é isso, é porque ele não dá espaço para que ela tenha autonomia para poder crescer, para poder amadurecer, para poder, para entender de que ela é diferente dele e ela pensa diferente dele. Então assim, ele tem que também fazer uma autoanálise do que ele está sentindo, da maneira como ele está se relacionando com aquela mulher, porque certamente ela vai chegar a um ponto que aquilo ali vai espocar. Vai espocar. e vai espocar, se não em forma de violência física e tudo mais, mas na violência psicológica, ela pode desenvolver uma série de doenças psicossomáticas em razão da situação de controle o tempo todo, de manipulação, o tempo todo daquela relação. Ela pode desenvolver uma depressão, ela pode desenvolver uma ansiedade, síndrome do pânico, ela pode, doenças que ela já tem uma predisposição também a desenvolver por questões genéticas, ela pode, aquilo de viver uma situação de uma violência cotidiana, aquilo ali pode se acirrar. Então, aquela doença psicossomática que ela tem uma predisposição pode piorar em razão do constante quadro de violências psicológicas que ela vem vivenciando no dia a dia. Então, Deus o livre, mas se ela tem uma predisposição genética a ter câncer de mama, vamos supor, com a vivência da violência, aquilo o tempo todo ali masterizando na cabeça dela, de estar sofrendo, de estar o tempo todo infeliz, aquilo ali pode potencializar e ela ficar realmente numa situação de problemas de saúde mesmo do corpo, piores ainda. Não sei se a senhora acompanhou, atendo o Big Brother 23, tivemos um caso agora, uma atriz, a Bruna Gripão, acho que é Gabriel o nome dele, e ele no meio lá, todo mundo já estava reclamando do relacionamento, ele sempre era muito grosseiro com ela e teve um determinado momento em que eles, ela brincou também equivocada, mas dizendo, eu que sou o homem da relação, aí ele, então tu não reclama se levar umas cotoveladas, então esse é um sinal que a gente já pode identificar de que é um relacionamento tóxico, que é um relacionamento que vai dar ruim em algum momento. Ali foi até interessante porque assim, quem está na relação, e olha que ela é uma menina, aquela menina que tem estudo, esclarecida, tem condição financeira, da mesma maneira também que ele, então assim, só que ela dentro da relação não percebeu, não percebeu, pensou que aquilo ali era envolvida, envolvida, apaixonada e tudo mais, não percebeu, foi preciso que o Brasil inteiro percebesse aquilo, que fosse dado um recado para a coisa não descambar para uma coisa pior dentro do Big Brother, para que ela fizesse uma autoanálise e ele também. Então assim, às vezes, como eu te coloquei no começo, a pessoa que está envolvida não consegue perceber, mas quem está de fora está observando isso, ou seja, quem está dentro da relação e que alguém vem e diz, e cara, esse negócio que está fazendo com tua mulher está pesado, segura tua onda aí porque esse negócio não está bem, a pessoa que está lá tem que ouvir, a mulher também da mesma maneira, olha-se, o que ele está fazendo contigo, como é que tu aguenta um negócio desse, tu não pode aceitar, tu não pode tolerar, então ela tem que ouvir esses recados que são dados para não esperar que a coisa piore, porque assim, ninguém muda ninguém, não é porque eu quero que ele mude que ele vai mudar, não é porque alguém deu conselho para ele que ele vai mudar, se ele não perceber que o que ele está fazendo pode gerar consequências muito sérias no futuro, uma série de tragédias vão acontecer, no sentido de que ele pode acabar com a vida dele, se não acabar com a vida dele, matando a mulher e depois se matando, como a gente vê uma série também de situações acontecendo, mas ele sendo preso, acabando com a vida dele, a mulher da mesma maneira, morta, e os filhos daquela relação, os filhos daquela relação com a vida acabada, sem pai, sem mãe, sem pai, sem mãe, cuidado pelos parentes e que não tem o amor, não dão o chão para a criança que a criança precisa, infelizmente aqui no Maranhão também, a gente sabe de várias situações em que as crianças presenciaram a morte da mãe pelo pai, e muitas das vezes acontece na frente, na frente da criança, teve agora um reação, até circulou em redes sociais e tudo mais, em que o pai esfaqueou a mãe na frente de uma criança, de uma menina que tentou segurar o pai, mas ele esfaqueou, então assim, cenas horríveis, cenas horríveis, que aquela criança, por mais que tenha terapia, não vai, nunca vai conseguir, pode ter problemas de relacionais, pode ter problemas psicológicos e uma série de outras coisas também. Agora, delegado, eu sei que é muito difícil, mas, quando que dá, quando é o momento da mulher, entendeu? Não, agora eu preciso ir na delegacia da mulher, chegou o ponto, sem precisar ser agredida, que aí, acabou, mas, eu falo fisicamente, agressão verbal, já é um sinal, já é um momento que você, se não, não dá, tem que ir. A agressão verbal, porque depende muito da singularidade de cada um, então, se iniciaram as agressões verbais, a falta de respeito, a necessidade de controle, tudo isso aí é sinal de que alguma coisa ruim pode dar na frente, mas assim, o pior, é como eu te coloquei no começo, a mulher percebe que aquilo ali não está bem, que ela se sentiu mal com aquela palavra que foi dita, com a maneira como ele quer o tempo todo manipular e controlar, só que ela está envolvida e ela está com a expectativa de que ele vai mudar e que vai melhorar, e às vezes também até recorre, por exemplo, à própria igreja, na igreja que ela congrega e tudo mais, para que dê conselho, eu vou levar ele para lá para ver se ele muda, se ele ouve a palavra de Deus, e assim, mas sempre nessa expectativa, então assim, para ela que está envolvida, é difícil para que ela dê o próximo passo, se alguém não vier para ela e disser, olha, percebe o que você está vivendo, se ela não perceber, inclusive, que tem gente observando, mas que vai dar apoio para ela, caso ela decida fazer alguma coisa, sabe o que acontece com muitas mulheres, elas no momento do calor da situação, elas vão na delegacia, não aguento mais, vou pedir ajuda lá, só que quando volta para casa, o pessoal começa, tu denunciou teu marido, tem isso, gente fina, rapaz, isso aí deve ter sido o momento dele, pensa bem, olha, ele é um bom pai, trabalhador, ele é um cristão e tudo mais e tal, fala um monte de coisas, mas por que as pessoas ficam com essa pressão toda para o lado da mulher? Porque as pessoas conhecem aquele cara da porta para fora, socialmente, e socialmente, às vezes, é aquele cara, gente boa, que não abre a boca para nada, que conta piada na roda de amigos e tudo mais e tal, e todo mundo pensa, poxa, gente boa, ou então aquele cara que todo mundo respeita, poxa, queria ter uma família igual que daquele cara ali, né, igual, poxa, que família bonita, ele tem o tempo todo andando com a família para onde ele vai, dizendo que ele ama a mulher dele, que ama os filhos, poxa, que família bonita, queria ter uma família assim, vai ver dentro de casa como é que é, o boçal, ignorante, estúpido com os filhos, com a mulher e tudo mais, né, então, assim, às vezes as pessoas têm dificuldade de acreditar no que ela está dizendo, porque não conhece como ele é na intimidade, então, aí, essa falta de apoio também, para ela, é uma dificuldade para ela continuar em não permanecer mais com aquela relação, e aí, por isso a necessidade de que quem conhece uma mulher que está em situação de violência e que ainda não decidiu sair daquela relação, não desista daquela mulher, porque para o agressor, tudo o que ele quer é que ela fique isolada mesmo, que ela se afaste dos pais, que ela se afaste das amizades, porque às vezes a pessoa fala, já dei conselho para ela, ela não fez nada, então, lavei minhas mãos, se tu lavar as tuas mãos e for embora e deixar ela sozinha ali, pior para ela, porque daqui a pouco você pode ter a notícia de que, olha, fulano de tal, tua grande amiga daquela época, morreu, morreu, e tu sabia em um momento determinado e tu não fez nada porque tu lavou as tuas mãos porque deu o conselho achando que o conselho resolve. Uma mulher que está vivendo uma situação de violência e que eu falo para ela, olha, sai dessa, isso aqui para ti não está ruim, só isso vai ser suficiente para ela sair? Não vai, não vai, a mulher vai sair no tempo dela e eu tenho que compreender isso, não vai ser o meu conselho, o conselho de quem quer que seja para ela sair que vai fazer com que ela se impulsione a sair, vai ser no tempo dela e ela tem que saber que tem gente do lado dela para dar todo o apoio possível para que ela saiba que ela não está sozinha. Então, a gente sempre prega isso, que as pessoas não desistam, que as pessoas dêem a orientação, que as pessoas acompanhem, porque quanto mais isolado, pior para aquela mulher e ambiente propício para aquele agressor. com toda certeza. Delegada Kazumi Tanaka, queria lhe agradecer mais uma vez, gentileza, por ter vindo aqui conversar com a gente, colocar aqui o ponto final sempre à disposição, lhe parabenizar pelo trabalho que tem sido feito, acho que é importante, quanto mais a gente falar, mais a gente vai estar ajudando a diminuir esse tipo de crime, que é um tipo de crime já inaceitável há muito tempo, covarde, e que a gente não tem que, de maneira alguma, compactuar, mesmo que indiretamente a gente está observando, tem que agir, para a gente não ter esse peso na consciência. Muito obrigado pela gentileza por ter vindo conversar com a gente. Obrigada também, e só quero também dar um último recado, que é para que as pessoas, homens e mulheres, baixem o aplicativo Salve Maria Maranhão. Salve Maria Maranhão. Ele está disponível tanto para Android como para iOS, e aí no caso, se você mulher tiver, nunca precisei de delegacia nem nada, mas aí você vai, não está no bar, é carnavalesco, e tem um engraçadinho lá que acabou de te molestar, tem um ali que está querendo te agredir fisicamente, você abre o aplicativo Salve Maria, clica no botão de segurança, e a partir de você clicar no botão de segurança e confirmar que quer chamar a polícia, um sinal sonoro vai dar no CIOPS, que é o 190, e a viatura vai ser encaminhada com prioridade zero. O que é prioridade zero? E a mesma prioridade que se dá um homicídio. Então, ou seja, você não precisa dizer, olha, meu nome é tal, eu estou aqui na Litorana, eu estou aqui em tal lugar, o cara é assim, assado, não. Então, abriu o aplicativo, confirmou que quer chamar a polícia, cometeu o género de referenciamento, a viatura vai direto lá para onde a mulher está. Salve Maria. Salve Maria Maranhão. Salve Maria Maranhão. Então, e no caso, falo para o homem também, porque se o homem tiver acompanhado uma mulher e precisar do atendimento porque ela está sofrendo algum tipo de violência, o homem abre o aplicativo e aciona. E ele também... E vê dele que ele resolveu na porrada, né? Exatamente, ele faz isso e a viatura vai ser encaminhada com prioridade. E também ele faz o acompanhamento, se é preciso correr, tem que ir para outro lugar, faz o acompanhamento também daquela pessoa que acionou, mas que precisou correr para sair daquela situação de violência. Olegada, muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigada também.